Música 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 Abençoado o dia das mãos Sinta o gostinho desse amor Já explicaram que eu vou dar um trabalho logo cedo Pelo 98.3 Pode sintonizar o ótimo dia das coisas pra você, Ado! Eu te amo! Você é tudo pra mim! Dá pra chorar! Obrigada! É, né? Vamos! Nossa! Obrigada! 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 Isso pra você! Para o próximo! Boa noite! Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí